Vai na frente Agora a gente ficou sozinho Agora dá pra dar uma aceleradinha Cê tá maluco Olha que lugar lindo Olha que lugar lindo Porque eu não consigo olhar não Olha uma Fredine Olha uma Fredine Mano, olha pra direita que lindo Tirou onda Mano, aqui é técnico, viu? Tá doido, meu filho Que trecho Essa foi boa, bro Essa Essa não foi bonita Essa foi linda Caramba, essa ficou massa Eita, vou com a pé de mim Essa foi bonita, bro Caraca, que lugar, viu? Essa ficou bonita, viu, velho? Na moral Ficou brabo Top demais, velho Muito foda Mano E tem um desafio Cara, que é alto, viu? É muito alto, mano É, é alto E aí Vamos ver aí É, se um vai, lascou Cê tá maluco Eu vou delegar já Mano do céu É, vira aí Cê tá maluco, galera Meu Deus Já ia dar uma roiadinha aqui Ó Pra roiar é ligeirão aqui, viu? Cê tá maluco Pessoal Mano do céu Caraca Cê tá doido Vamos pra subir Eu acho Ah, mano Achei que era pior Não é É ruim, mas não é Pode olhar no final, mano Tem uma curva lá É Pode virar a moto Descubrido pra caramba O problema é esse carro É pro lado esquerdo, né? Esse vento pra pegar Vai com bala aqui Tá lindo pra caramba É, tá hard Foi alguém? Foi Caraca Não dá pra ganhar uma rouba O celular ainda não É alto Salve o motovlog, hein, bro Bora lá O que foi? O que foi, hein? O que foi? Parou, parou Tá bom, tá bom Aê, bro Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Aê, bro Uh É, bro Tchau, tchau 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 Uou, uou! Mano, que subidinha, viu? Mais um eu! O negócio é que é a moto dos outros, né, mano? Aí, fico com dó de derrubar. Fico derrubando as pedras, né? Dá uma arranhada, quer queira, quer não. Fico bravo. Olha o lugar, velho. Caraca, bate de frente no cara, mano. Então, eu vi a curvinha, mas quis rampar. Aí não deu, era pra fazer... Segunda, peraí. Primeirinha. Ô, Manfredi, me atrapalhou a subida, hein? Mano, que desafio massa, viu? Não sei se gravou aí, acho que não. Mas eu boto a filmagem no celular. Porque na hora que o Pró desceu aqui, deixei ela folgada. E aí ela desceu. Aí, vamos continuar. Ainda parava pra comer um... Um lanchinho ali, um pastel. O cara falou que é bom. Simbora, marcha. O lugarzinho muito irado, velho. Muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade. Aqui dá pra ver São Paulo. Até tão alto que é. A placa de Jundiaí. Mais uma conta. Tchau, 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 tchau. Trilhão na massa, velho. Muito top. Vem diferente do que a gente tem lá na Paraíba, lá no Nordeste. Irada. Bora, bora. Bora. Desvio? Como é, amigo? O caminho é por aqui, aí é o desvio. E aí, é a rainha do desvio ou é a rainha do desafio? Ah, papai, isso é braba. Isso é braba. Se arrepender, eu sabia que ia acontecer um arrependimento nessas horas maravilhosas. Bora, Manfreds. Bora, Manfreds. Eita, porra. Foi mal, Manfreds. Caraca, a bota engalhou, mano. Tu viu? A bota engalhou na pedaleira. E meu pé não vai, filho. Caraca, desesperei agora, viu? A trava da bota engalhou na pedaleira. E meu pé não foi pro chão. E eu caindo, caindo. Aí tem que pensar rápido, velho. Eu puxei a bota bem rápido. Levantei o pé, né? Eu caindo, eu tirei o pé mais ainda. Isso o cara só pega com o tempo no rolê, né? Mas não vai pelo melhor, né? Vai pelo pior. Pior é aqui, ó. Nós vamos pelo pior, meu filho. Eita, caiu. Um roia foi detectado. Tá de boas? Tá de boas, ele disse. Opa! Já vamos fechar aqui, tá vendo? É. O pessoal não pegou o vizinho. Vizinho não, é. Tá a pedra que pegou no pneu dele, velho. Tá maluco. Galera, o Manfredini me chamou pra fazer uma trilha aqui em São Paulo. O Sábio, vamos fazer uma trilha junto. Agora... Ué. É assim que faz trilha junto. É assim que faz trilha junto. Ai, mano. Ai, cara. Lá vem o Sábio, hein, Pro? Uhul! Uhul! Ele não vai, não. Ele falou que tem que limpar o nome, hein, mano. Subiu, subiu. Ah, virou bagunça agora jogar minha moto, hein, bro? Essa moto é bem baixo de rua, hein. Parou no estilo ainda. Levei umas quedinhas ali, hein. Você tá doido. Mas também eu tentei subir no lugar que era pancada. Bora dar uma subida, né? Bora. Tá maluco. Mano, tem umas pedrinhas sinistras, viu, filho? Na subida. Ó isso. Adoro, irmão Freds. Ô, irmão Freds. Ô, irmão Freds. Você tá doido, meu filho? Olha isso. Ai, 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 ai. A gente entrou numa vala aqui que agora... Deu meio ruim. Não, não. Descidão, velho. É um descidão. Caraca, ui. É um descidão. Sinistro Eita Manfreds Vamos lá Manfreds Vai dar certo Mano, escorrega não Aquele bagulho aqui Não fica em pé filho E não freio Porque não vai frear Tá ligado Isso aí tá mal O bagulho é caveira Bonzinho Bom pra subir né O ruim é isso Tchau Obrigado.